E nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro, onde a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da cerimônia que marcou o início da produção de petróleo no superporto de Açú. Vamos falar ao vivo com Ana Gabriela Salles. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. O evento terminou agora há pouco e a presidenta Dilma Rousseff, no seu discurso, destacou a importância de um empreendimento privado nacional desse porte, até porque a OGX é a primeira petrolífera privada do país e deve ser capaz de produzir 40 mil barris de petróleo por dia até o fim desse ano. A presidenta também falou da importância de trazer tecnologia de última geração para o Brasil e do papel que a Petrobras já desempenhou nesse processo. Para Dilma Rousseff, esse é um momento promissor para o Brasil. E o desafio agora é continuar buscando investir na formação profissional dos jovens na área de ciência, tecnologia e inovação. Além disso, a presidenta Dilma Rousseff falou que é preciso unir o desenvolvimento do país à qualidade de vida das pessoas. Mais cedo, ela visitou as obras aqui das instalações de terminais do superporto de Açú, aqui em São João da Barra. Obrigada. Obrigada.